TV Auto, oferecimento, novo Renault Kwid, o SUV dos compactos, Jeep Renegade, tudo nele é Jeep. Bom dia, o nosso editorial hoje é sobre o Workshop Planejamento Automotivo 2018, realizado pela Automotive Business em 22 de agosto em São Paulo, que reuniu quase 500 pessoas no Teatro WTC. As palestras serviram para ajudar a planejar melhor o próximo ano. A matéria é do editor-chefe Pedro Kutner. Automotive Business realizou esta semana o Workshop Planejamento Automotivo 2018. Quase 500 pessoas participaram do evento para desenhar melhor os planos para o próximo ano. O Workshop Planejamento 2018 serviu para debater o cenário ainda nebuloso do ano que vem. De maneira geral, os representantes da indústria e consultores estão um pouco mais otimistas. Presidente da Associação dos Fabricantes, a Anfávia, Antônio Megali abriu as apresentações com uma visão positiva sobre o futuro da indústria automotiva no Brasil. Megali aproveitou para mostrar as principais propostas do Rota 2030, o programa de desenvolvimento que está em discussão entre governo e representantes do setor, para entrar em vigor no ano que vem, com a promessa de tornar fábricas e produtos feitos aqui mais competitivos e eficientes. Com metas de eficiência energética, aumento da segurança, pesquisa e desenvolvimento e apoio à cadeia de autopeças. Segundo Megali, a indústria automotiva já entrou em processo de recuperação, que deve ser lenta, mas o crescimento finalmente voltou. Nós estamos num ritmo de exportação que temos tudo para bater o recorde histórico. O recorde histórico foi em 2005, que o Brasil exportou 724 mil unidades e até agora, no acumulado, nós já passamos das 370 mil e temos tudo para chegar, passar das 700 mil unidades e quem sabe passar das 724. É nisso que nós estamos apoiando. Quanto ao mercado interno, a gente começa a ver os primeiros sinais de recuperação. No acumulado de janeiro até hoje, nós já passamos dos 4% de crescimento, lembrando que 4% era a previsão da Anfave, então talvez a Anfave erre, é bom errar nesse sentido, que o mercado cresça mais do que a gente estava prevendo. Estamos até trabalhando numa possível revisão da nossa previsão. A gente acha que esse ano já vai mostrar o primeiro sinal de recuperação. Obviamente, a base é muito baixa, o ano passado foram só 2 milhões e 50 mil veículos comercializados, mas é sempre um alento. Se você começa a exportar mais e o mercado começa a crescer, obviamente, você começa a ocupar melhor a capacidade instalada no Brasil e a gente está prevendo que a produção desse ano seja na ordem de 2 milhões e 700 mil veículos, o que já não é desprezível, mas a gente entende que nos próximos anos vamos avançar mais. Em 2018, nós estamos achando que nós devemos ter um crescimento, ainda não fechamos, mas deve haver um crescimento entre 5% e 10% em relação a esse ano. No TV Alto de hoje, você vai ver em televeículos o salão do Minio Automóvel, o lançamento do pneu Michelin Pilot Sport 4S de máxima precisão, o recall do Chevrolet Spin. Em dicas e serviços, a SESV Brasil explica a diferença entre bloqueadores, rastreadores e localizadores. Em alto e teste, a avaliação que nós fizemos do MOBI 1.0 GSR Comfort. Em da pesada, Mercedes apresenta nova tecnologia. Em duas rodas, Indian Motorcycle comemora o legado de Bert Munro e o 50º aniversário do recorde no deserto de sal de Bonneville. E em importados, o Volvo XC60 foi lançado aqui em Salvador. Você está ligado? Pois o TV Alto já está no ar. O Salão do Minio Automóvel começou no dia 1º e vai até o dia 24 de setembro no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. E reunirá um acervo com cerca de 4 mil miniaturas e também carros e motos novos e antigos em tamanho real. O criador deste evento é o jornalista Paulo Cruz, que tem um programa muito bom chamado Auto New TV. Este ano, Paulo se comunicou com a Nissan do Brasil e conseguiu levar para o Mini Salão uma das lendas do mundo automotivo, o super esportivo Nissan GTR, reconhecido globalmente também pelo apelido de Godzilla, que será uma das principais atrações da 2ª edição do Salão do Mini Automóvel. O modelo japonês, o mais rápido esportivo de produção em série do mundo, está presente no evento em tamanho real e seguindo o tema do Salão, também em escala reduzida, sendo representado por miniaturas. o Salão do Mini Automóvel tem 13 espaços temáticos. O evento contará com carros e motos novos e também antigos. Simuladores, motores e peças automotivas de diferentes tamanhos e formas mostrarão para o público a tecnologia utilizada em um automóvel. Tem também um espaço educativo e interativo com um simulador de direção e outro para as crianças se divertirem. O Michelin Pilot Sport 4S chega este mês ao mercado sul-americano equipando automóveis super esportivos. O Michelin Pilot Sport 4S é um pneu de ultra alta performance que traz o que é de mais moderno em tecnologia aos consumidores fascinados por inovação. A GM fará a recall de quase todas as spins feitas no Brasil. A GM fará um recall envolvendo 164.840 unidades da Spin, ou seja, quase todas fabricadas no Brasil entre 14 de outubro de 2011 a 22 de agosto de 2017 com chassis de DB10001 a JB152762. Em comunicado divulgado na quinta-feira, dia 31, a montadora informou que os modelos de 2013 a 2018 apresentam um defeito técnico que pode causar curto-circuito. O defeito está na grade de entrada de ar, localizada logo abaixo do para-brisa. Segundo a empresa, uma potencial entrada de um volume extremo de água no compartimento do motor pode atingir o interior da caixa de fusíveis e relês. O que pode vir a causar o curto-circuito. Ainda em nota, a GM informa que tal ocorrência pode levar ao acionamento involuntário e repetitivo do motor de partida, o que gera possibilidade de incêndio. Bom, agora você vai ver em dicas de serviço a diferença entre bloqueadores, rastreadores e localizadores. Não é raro encontrar motoristas que instalaram rastreadores, localizadores e bloqueadores como forma de proteger o bolso e o carro em caso de furto. Entretanto, apesar de todos os sistemas terem sido criados para proteger e trazer segurança ao motorista, cada um deles são indicados para um tipo de uso. Pensando nisso, o SESV Brasil e a MAFRE, que é o Centro de Experimentação e Segurança Aviária e a GTBlock, prepararam algumas orientações para ajudar o condutor a escolher opção de acordo com suas necessidades. Bloqueadores como forma de proteger o bolso e o carro em caso de furto. Os rastreadores são considerados equipamentos mais completos e estão entre os mais recomendados do mercado. Além do rastreamento convencional, este sistema permite a instalação de bloqueios automáticos, leitura de portas, aberta ou fechada, e até a velocidade do veículo. O rastreador é um equipamento que utiliza a tecnologia de dados associado ao GPS para transmitir informações sobre o posicionamento e deslocamento do carro em tempo real. Os localizadores são equipamentos diretamente ligados da tecnologia de radiofrequência, RF, e ficam restritos à quantidade de antenas fixas ou móveis distribuídas pelo país. Ou seja, podem não ser eficazes dependendo da cobertura de sinais da região. Os bloqueadores exigem cuidado na hora da sua instalação para impedir danos no sistema elétrico do veículo. O motorista pode solicitar o corte de combustível, porém essa ação aumenta o risco de que o sistema seja acionado com o carro em movimento, caso não haja um gerenciamento eficaz para a central de monitoramento. Os bloqueadores podem funcionar de duas maneiras, evitando a partida do veículo ou por meio do corte de combustível. Antes de instalar qualquer sistema de antifurto no carro, é essencial buscar mais informações sobre as empresas, produtos ofertados no mercado e optar por dispositivos que não comprometam a segurança e a direção do veículo. Bom, está na hora dos comerciais, segura um minuto, pois em alto e teste você vai ver o teste que nós fizemos pode colocar embaixo d'água, pode cobrir de lama, pode camuflar, pode mudar de cor. Pode até tirar a marca, mas o espírito Jeep ninguém tira. Jeep Renegade. Tudo em meio é Jeep. Em alto e teste, a avaliação que nós fizemos do Mobi 1.0 GSR Comfort. Nós fomos na Marvel pegar o Fiat Mobi 1.0 GSR Comfort. Aí você me pergunta, que carro é esse? E eu vou te responder, é o mesmo Mobi da linha 2018, que ganhou uma nova opção de câmbio e também um novo sobrenome, GSR Comfort. Agora, equipado com a transmissão automática de 5 marchas e com um preço inicial de R$ 44.790. Você sabe o que é um carro automatizado? É aquele carro que tem ainda embreagem, que é controlada por um sistema eletrônico. Eu gostei muito e acho que já me acostumei com esse tipo de câmbio. Estava perfeita a combinação do motor com a transmissão, as trocas são suaves. Com 77 cavalos e 10,9 kgfm, o motor 1.0 Firefly tem força em baixas rotações e confere um desempenho honesto ao compacto. Para rodar na cidade, o desempenho do carro em si é bom. Inclusive, tinha gente dizendo que quando eu pegasse a ladeira com o Mobi e esse câmbio, eu ia sentir a diferença. Bom, o que não falta é a ladeira aqui em Salvador. Fiz questão de pegar as ladeiras e não tive problema nenhum. O Mobi com câmbio GSR é mais econômico que o manual. E aqui vai uma dica se você precisar usar o motor. Use as aletas que estão atrás do volante. Também você pode usar o botão Sport no centro do console que vai resolver seu problema. Mas o Mobi vai beber mais. A direção elétrica com a função seat é um dos pontos fortes do Mobi. Ela é leve e rápida. Excelente para circular na cidade. A direção elétrica é um índice de série que ajuda nas manobras e também no consumo de combustível na cidade. O consumo do Mobi na cidade foi de 12 km litro e na estrada 14,2. O isolamento acústico do carro eu não gostei. Poderia ser melhor. O modelo também sai de fábrica com computador de bordo, ar-condicionado, além de vidros e travas elétricas. O carro que nós avaliamos já vem de fábrica com o rádio Conex, com Bluetooth e o volante multifuncional. Banco com ajuste de altura, porém esses itens são vendidos à parte. E isso eu não achei legal. Bom, está na hora dos comerciais. Segura aí um minuto. Pois, em dar pesada, a Mercedes apresenta novas tecnologias. Em duas rodas, Indy Motorcycle comemora o legado de Boat Bonlo. Segura aí, eu volto já já. Pode colocar embaixo d'água. Pode cobrir de lama. Pode camuflar. Pode mudar de cor. Pode até tirar a marca. Mas o espírito Jeep, ninguém tira. Jeep Renegade. Tudo nele é Jeep. Notícia urgente. Um satélite acaba de entrar na atmosfera terrestre. Encare tudo num novo Renault Quaid. Cadê você? O SUV dos compactos. Pode colocar embaixo d'água. Pode cobrir de lama. Pode camuflar. Pode mudar de cor. Pode até tirar a marca. Mas o espírito Jeep, ninguém tira. Jeep Renegade. Tudo nele é Jeep. Ainda apesar da Mercedes apresenta novas tecnologias em duas rodas, Indian Motorcycle comemora o legado de Burt Burrow e o 50º aniversário de Bonneville. A Mercedes-Benz levou novas tecnologias e novos serviços para a feira Transpúblico em São Paulo, uma das principais do setor no país, voltada para clientes e empresários do transporte de passageiros. Além disso, estavam expostos no evento o chassi OF1724L e o superarticulado O500UDA, o mais vendido na capital palista. Veja o vídeo das novas tecnologias para ônibus Mercedes-Benz. A Mercedes está lançando a partir de agosto um novo sistema de desligamento automático do motor para o segmento urbano e rodoviário. Esse recurso reduz o consumo de combustível, aumenta a vida útil do motor e aumenta a segurança na condição do veículo parado. Esse sistema nasceu com base em um desejo dos clientes de reduzir o tempo ansioso em sua operação, podendo ser em terminais, em pontos de embarque e desembarque e também nas garagens. Então, esse recurso veio aumentar a eficiência na sua operação. Ele tem um funcionamento muito simples. Basicamente, são os parâmetros pré-estabelecidos e tem um comando do módulo do chassi ao motor para ter o desligamento do motor em 4 minutos. Só que antes de fazer o desligamento, temos o item de segurança que avisa o motorista. Um aviso sonoro, visual e um pop-up informando do desligamento. Caso o motorista esteja em seu posto de trabalho, ele pode fazer qualquer tipo de comando. O pedal de acelerador ou pedal de freio, o sistema não é acionado. Caso o motorista não esteja em seu posto ou não fizer nenhum comando, o motor é desligado automaticamente. A Mercedes está trazendo mais uma tecnologia para reduzir os custos operacionais dos nossos clientes. Em duas rodas, a Índia do Motorcycle comemora o legado de Bert Morrow e o 50º aniversário do recorde do deserto de sal de Bonneville. A memória de Bert Morrow ganhou mais uma notável referência do deserto de sal de Bonneville. O incansável piloto, imortalizado por Anton Hopping no filme Desafiando os Limites, foi relembrado pelo seu sobrinho, sobrinho neto, Lee Morrow, que acelerou uma Indian Scout 2017, modificada exatamente 50 anos após o histórico recorde mundial em 1920. O objetivo da primeira fábrica americana de motocicletas era abrir o 69º Bonneville Speed Week com um tributo a Bert. Reproduzir a cena principal do filme sobre o céu do deserto de sal mais famoso do mundo e quebrar o recorde de Bert de 296 km hora. Lee impressionou a equipe, alcançando os 299,99 km hora. Apaixonado por velocidade, o neozelandês Bert Morrow levou 40 anos para deixar sua Indian Scout 1920 Streamliner imbatível. Sem recursos, ele mesmo fabricava muitas peças e até as ferramentas de trabalho. Em 1967, ele conquistou o recorde mundial de velocidade em Bonneville na categoria de motos até mil centímetros cúbicos de cilindrada, alcançando os 296 km por hora. Com uma pista principal de 12 km, 875 metros, anualmente é procurado por uma legião de aficionados por velocidade vindos do mundo todo. O evento principal é a Bonneville Speed Week, que acontece desde 1948, sempre no mês de agosto. Basta pagar uma pequena taxa e partir para a quebra de recordes e superação dos limites das máquinas. Bom, está na hora dos comerciais. Você segura aí um minuto que você vai ver importados o lançamento do voo XC60. Segura aí, eu volto já já. Pode colocar embaixo d'água Pode cobrir de lama Pode camuflar Pode mudar de cor Pode até tirar a marca Mas o espírito Jeep, ninguém tira Jeep Renegade Tudo em ele é Jeep O Volvo XC60 foi lançado aqui em Salvador Contrariando a insistência da Volvo Car Em não convidar os jornalistas baianos para os lançamentos dos seus produtos no Brasil A Rota Premium, concessionária da Volvo na Bahia, por intermédio dos seus diretores, José Ranulfo Queiroz e Paula Queiroz Pessoas, convidaram o TV Auto para a apresentação do novo XC60 em Salvador Veja como é que foi Eu estou com o José Ranulfo Queiroz Sabe quem é ele? Bom, ele é o homem que está responsável por tudo isso aqui Ele e a filha dele, Paula Queiroz Que é amiga da gente De muito tempo E ele está trazendo Volvo E o Volvo X60 Para a Bahia Exato O que é que você me fala deste lançamento e deste produto O XC60, a família nova da Volvo, a partir da XC90, foi lançada no ano passado, no início do ano Faz parte da grande família da Volvo que está sendo lançada agora A XC60, para o ano da XC40, o S90, a V90, é a família nova Até 2019, o carro mais antigo da Volvo vai ser a XC90 Que foi lançada há um ano, um ano e meio, um ano e meio atrás Então há uma reformulação total na linha da Volvo São carros de alta performance, né? São carros realmente de alta segurança Você vê que ela tem o seat safety Que é, ela para, o carro para só Se o carro da frente parar, ele freia sozinho Se você tiver distraído, o carro freia Então ela freia para automóvel Para ciclista e para pedestres Então até 50 quilômetros Se você tiver um pedestre, ele não vai ser atropelado E esse novo modelo O seat safety Ele já está funcionando a partir de 130 quilômetros por hora Caramba, nossa senhora É, essa é uma inovação nesse produto Então ele não deixa de ter uma pancada, vamos dizer Mas ele reduz bastante aquilo Uma pergunta que as pessoas querem saber quando compram um carro importado Como é a assistência técnica? Como é a manutenção desses produtos Tão longe da base Que a base é São Paulo Olha, nós temos aqui um estoque de peças Basicamente as peças de manutenção De revisão Certo? E o pós-venda Da Volvo É um pós-venda pequeno Porque é um carro praticamente que não quebra Então a gente não tem muita preocupação Se você não tiver a peça aqui Ele chega em 24, 48 horas Se ela tiver, vamos dizer, em BO Como ele chama Backorder Que você tem que pedir para a Suécia Ela vai chegar em uma semana Em 10 dias Então a preocupação do pós-venda Não existe O pós-venda da gente é uma oficina pequena Porque a filosofia da Volvo é ser uma coisa menor O Suécia é um pessoal diferenciado Bastante diferenciado Muito diferente de nós Então a gente tem um produto Que tem um pós-venda Que funciona rápido E tem um estoque de peças que atende os clientes Bom Eu falei com o José Renufo Queiroz Quero parabenizá-lo por este lançamento E eu espero que os baianos participem da sua festa Olha, eu estou muito feliz de estar aqui lançando Esse novo produto de C60 Que é um produto fantástico Entendeu? Quem dirige se apaixona E você está dentro do carro Muito tranquilo A Volvo tem um projeto 2020 Que a partir de 2020 Ninguém ficará seriamente ferido Nem morrerá dentro de um voo O TV Auto fica por aqui T6 Citroën C4 Picasso E C4 Grand Picasso Ainda pesada Mercedes e MAN Esperam um mercado melhor Em 2018 Ford revela a F-150 Police Responder Em duas rodas A nova Kawasaki Vero 650 Em portados Audi R8 Spyder V10 Plus Jaguar revela O XESV Project 8 Então para falar com TV Alto É muito fácil Nosso e-mail TVAltomai Arroba gmail.com Também se você quiser saber Sobre qualquer programa passado Que você não assistiu Então você entra no nosso site www.tvaltoweb.com.br Não esqueça de seguir a gente No Youtube É youtube.com Barra TV Alto Bahia No Facebook É facebook.com Barra TV Alto Até sábado que vem Se Deus quiser Às 10 horas da manhã Aqui na Band Bahia e Sergipe E eu estou te esperando TV Alto Oferecimento Novo Renault Kwid O SUV dos compactos Jipe Renegade Tudo nele É Jipe